Olá, o programa Em Evidência na TV de hoje está pra lá de especial. Nós estamos falando direto da Saba, em Shangri-La, onde acontece a tradicional Assembleia de Verão da FAMURS. A partir de agora você confere os melhores momentos e as entrevistas com quem participou deste evento. Não saia daí! Em Evidência na TV O programa da Revista em Evidência na RDC TV Eu tenho o grande prazer de conversar agora com Helena Hermani, ela que é prefeita de Santa Cruz do Sul Mais uma prefeita que hoje está presente aqui nessa Assembleia de Verão da FAMURS Um evento importantíssimo para todos os gestores públicos Gostaria que a senhora me respondesse então da sua expectativa, né? Para esse dia de muito aprendizado, de muita troca, de muita conexão. Bom dia! Bom dia! Como prefeita eu não posso jamais perder um evento desses Porque aqui a gente aprende muita coisa, a gente troca ideias, experiências A gente recebe notícias recentes A gente realmente aqui, nesse encontro, a gente se revitaliza de novo Porque ser gestor público não é fácil Então quando a gente vem, conversa com os outros gestores, troca ideias, troca experiências Isso é muito revigorante, isso é muito bom E também aqui a gente tem o contato com todas as autoridades A gente recebe a fala deles e sabe o que é mais importante na concepção deles Porque muitas vezes na concepção particular Alguma coisa não pode ser tão relevante como quando a gente vê da própria palavra Dos ministérios públicos, do governador, dos ministros, de todas as autoridades que estão aqui Eles sempre trazem alguma novidade, a gente sempre sai com algum aprendizado, com algum conteúdo a mais Bom, a senhora já está como prefeita há dois mandatos, bastante tempo Mas a gente queria destacar aqui para o nosso telespectador do programa Em Evidência na TV Que nos acompanha, alguns destaques que a senhora poderia trazer Durante esse período como prefeita, alguns trabalhos que tiveram mais destaque Que trouxeram mais melhorias para o povo de Santa Cruz Sim, na verdade eu fui três vezes vice-prefeita Eu estou na primeira gestão como prefeita Já fui vereadora também, primeira-dama Então eu sempre brinco que quando eu me aposentei no Banco do Brasil Que eu entrei na vida política assim por tabela, vamos dizer Porque meu marido ficou prefeito e eu fui primeira-dama E fui seguindo a vida política depois de aposentada Então eu estou na primeira gestão Mas no nosso município nós podemos destacar Que nós temos muitas obras acontecendo em todas as áreas Na área da educação, na área da saúde, na área da mobilidade Porque uma coisa me preocupa Eu sempre digo, é um problema bom Porque o nosso município está crescendo muito E junto com esse crescimento vem a demanda Vem a demanda de infraestrutura, vem a demanda de mobilidade Então nós estamos muito fixados nisso De fazer anéis que desviam o trânsito do centro Para que as pessoas cheguem mais rapidamente nos seus destinos E também nos preocupamos muito com escola, com creche, com infraestrutura Com tudo que a pessoa precisa Porque eu sempre digo, não adianta E também nós temos muitos loteamentos populares Onde nós também fizemos todos esses investimentos Porque eu sempre digo, não adianta tu dar uma casa para uma pessoa Se ela não tem todos os meios que ela precisa para viver bem Então essa é uma grande preocupação que a gente tem Para que as pessoas realmente tenham infraestrutura Tenham escola, tenham creche, tenham posto de saúde E principalmente que elas consigam se locomover rapidamente Porque a gente vê às vezes cidades que crescem muito E não tem essa preocupação E nós temos isso como prioridade Para que as nossas pessoas vivam bem Não se estresse no trânsito Que eu acho uma coisa muito séria Tá certo Agora sobre ser mulher na política Ainda é um assunto que a gente precisa falar mais Que mais mulheres deveriam ter interesse Às vezes a gente ainda não tem Mas algumas dicas que a senhora poderia compartilhar Para quem é mulher, quem quer adentrar nesse universo político Quem tem uma missão, um propósito De melhorar a vida do povo E ser mais atuante na política Como fazer isso? Eu tenho cinco secretárias mulheres E elas são muito competentes Eu sempre digo, a mulher é mais detalhista Ela enxerga mais, ela se atém mais Então as mulheres, elas muitas vezes reclamam Não, dão espaço Não, nós temos que ocupar os nossos espaços Tem espaço para mulheres Só que as mulheres têm que ter coragem E ocupar o seu espaço Ir em frente, lutar pelas suas bandeiras Colocar o seu nome, concorrer E isso não é... Eu digo, meu Deus, quando eu concorri a primeira vez A vereadora foi uma coisa assim que aconteceu Foi com o apoio das amigas Eu me elegi assim, fui a vereadora mais votada Até hoje da história de Santa Cruz E fiz uma campanha tranquila Uma campanha de visitas Uma campanha... Não é tão difícil de entrar E a gente vai conversar agora com José Alberto Panosso Prefeito de Frederico Westwallen E hoje, né, estamos aqui nessa Assembleia de Verão Da FAMURS Evento tradicional já Todos os anos aqui na praia Onde a gente reúne diversas lideranças De todo o Estado Para falar sobre temas importantes Panosso, conta para a gente aí Da tua expectativa E um pouquinho, né O que tu espera ouvir hoje aqui Nesses debates ao longo do dia Olá, minha saudação a todos Realmente, eu acho que é importante Essa Assembleia de Verão dos Prefeitos Onde vamos trabalhar Pautas extremamente importantes Em defesa do municipalismo E isso é fundamental Como educação Outros debates com o próprio Tribunal de Contas Outras oficinas Que estarão acontecendo Então é importante Que os prefeitos Venham e participem Para poder levar Todas as suas dúvidas, né Jeremias Todas as suas dúvidas E levar para seus municípios aí Para sua municipalidade E tentar colocar isso Para dentro da coletividade Dentro da sua comunidade Então é importante Por isso que nós temos que participar Valorizar a FAMURS Que é uma das grandes entidades E que representa Acima de tudo A defesa Sempre em defesa Do municipalismo E nós temos que estar Nessas pautas importantes aí Defendendo os municípios Porque as demandas São extremamente importantes E onde se bate na porta De cada cidadão É lá na ponta É lá na prefeitura Então é essa defesa Que nós temos que estar Sempre defendendo os municípios No que tange Até a busca de recursos A nível de governo federal A projetos Que sejam encaminhados Porque quem está na ponta Quem está resolvendo a situação Lá da comunidade Do povo De cada cidadão É o prefeito É a sua equipe Então é por isso que a FAMURS Ela tem esse papel importante De entrar na defesa Dos seus munícipes Bom, hoje dia 28 de fevereiro O município de Frederico Westwallen Comemorando 69 anos de história Para a comemorada Nada mais justo Do que estar aqui Buscando conhecimento Essa troca Essas conexões Então conta para a gente Um pouquinho Do teu trabalho No município O senhor também Teve um trabalho Já muito forte Como presidente De associação Municipalista Conta para a gente Um pouquinho Dessa tua trajetória Exatamente Participei E fui presidente Da maior associação De prefeitos Do Rio Grande do Sul De ANZOP 43 municípios Onde nós sempre Debatemos Nós nunca olhamos O nosso debate Nunca foi olhar Na individualidade De cada município Mas sempre trazendo Pautas importantes Para a região E isso é fundamental Quando se trabalha O prefeito Trabalha para a região Toda onde ele está Convivendo Porque o crescimento Da região O crescimento De cada município Depende do crescimento Da região E essa é a minha visão Que eu vejo Para que todos Cresçam Conjuntamente Sempre unidos E nós tivemos Muitas pautas Importantes lá Exemplos de diversas Ligações asfálticas Dentro de diversos municípios De outros municípios Que fazem parte De ANZOP E hoje Mais do que nunca Nós estamos trabalhando A construção De um centro De oncologia No nosso hospital Divina Providência Que também É uma demanda regional Onde estive Na linha da frente E que vai atender 200 mil pessoas Porque é desumano A pessoa sair lá Do norte do Rio Grande do Sul Fazer 500 quilômetros Para fazer um atendimento De quimioterapia Isso é desumano Então essa luta Foi árdua Foi intensa Mas nós conseguimos vencer E hoje está sendo Dado o início Dessas obras Para a alegria Da comunidade Que vai atender Principalmente 200 mil pessoas Então são demandas Importantes Regionais Que nós estamos Sempre na frente Porque É isso que nós Precisamos fazer Como prefeito Como gestor Ter essa visão De poder Com que as pessoas Tenham o seu atendimento Mais perto Das suas famílias Mais perto Dos seus municípios E esteja dentro Dos seus municípios Então é esse o trabalho Que o prefeito Panosso Tem desenvolvido No meu município E na minha região E Frederico Westphalen É completado 69 anos É um município pujante Um município Que está crescendo Desenvolvendo Com todos os indicativos Muito promissores A nível de estado A nível de Brasil Temos muitas referências Tivemos muitas premiações Como prefeito Empreendedor Pelos cases de sucesso Pelas ações Que nós desenvolvemos Dentro do nosso município Então isso Nos fortifica E nos fortalece Cada vez mais Como prefeito De fazer com que Frederico Westphalen Que é um polo regional E que está crescendo Juntamente com os demais municípios Então eu fico muito feliz E agradeço Toda uma comunidade Regional Comunidade Frederiquense Por 69 anos De vida E de pujança Nesse nosso município De Frederico Certo Prefeito Muito obrigada Pela entrevista Mais uma vez Parabéns E bom evento Obrigado a todos Fique um dia O programa Em Evidência Na TV Tem agora A grata satisfação De conversar Com o prefeito De Sapucaia do Sul O senhor Volmir Rodrigues Ele que hoje Também se faz presente Na Assembleia de Verão Da FAMURS Então a gente vai falar Isso Um pouquinho Sobre o seu trabalho Um pouquinho Sobre o evento Trazer novidades Para os nossos Telespectadores E eu queria já começar Essa entrevista Perguntando Sobre a sua gestão Atualmente O que o senhor destacaria Os principais pontos Em relação ao seu trabalho O que tem sido feito Em benefício Lá do povo De Sapucaia do Sul Bom primeiro É uma grande alegria Estar aqui Participando da Assembleia De Verão Da FAMURS E dizer que Somos prefeito De primeiro mandato Recebemos um município No orçamento De 430 milhões Com uma dívida De 107 Nesses primeiros Três anos Nós nos preocupamos Em gestão Já pagamos 78 mil 78 milhões Dessa dívida E estamos com um programa Que começamos Em setembro Do ano passado Chamado Pavimenta em Ação Onde já soltamos 120 ruas E estamos com um programa Para chegar a 220 ruas Já trocamos As duas principais Avenidas de Sapucaia Que é a João Pereira E a Teodomiro Totalmente Só asfalto E estamos agora Iniciando nos próximos dias Um calçadão De 2.600 metros Que sai do centro de Sapucaia E vai até Esteio Totalmente iluminado Um investimento Com uma emenda parlamentar De cerca de 2 milhões Nós fizemos Reestruturamos A nossa praça central Que me atrevo A dizer que É uma das mais lindas Do Rio Grande do Sul E a mais acessível Porque nós temos Três brinquedos Para cadeirantes Então a gente vem Inovando e mostrando Fomos o município Que vamos ter O retorno do governo Um prêmio De 4.600.000 Porque fomos A segunda melhor educação Do estado do Rio Grande do Sul No ano de 2023 Fornecemos hoje Material escolar Uniforme Inclusive com tênis Para os nossos alunos Desde o maternal Até o nono ano São 31 escolas municipais Então a gente vem fazendo A nossa parte Tendo essa preocupação Mas sempre fazendo gestão Porque o gestor Que não se preocupar Com a gestão Está fadado Ao discrédito Da comunidade Porque é muito difícil Hoje Quando se fala em saúde Nós não tínhamos pediatria Quem nos atendia Era esteio Hoje nós temos 15 leitos de pediatria Para internação Temos 7 na emergência E uma UTI improvisada Nós tínhamos 9 leitos De UTI alugado Hoje nós temos 20 leitos De UTI nossos Então nós vemos Mudando um pouco A cara da cidade É difícil É muito difícil Mas com muito trabalho A gente vem virando Esta página É isso que o povo Reconhece O senhor é uma grande Liderança na região E o nome mais forte Do próprio partido Qual a expectativa Para os próximos meses Os próximos anos O que o senhor ainda Vislumbra Para essa região Bom, a região metropolitana Eu não sou o mais importante Mas realmente Eu sou um dos prefeitos Com a maior cidade Juntamente com a prefeita Santa Cruz A Helena Hermani Então nós somos Os prefeitos Das grandes cidades Do partido E a gente vem trabalhando Sim na região Para deixar ainda maior O nosso partido Que é o maior Rio Grande do Sul Em número de prefeitos Ex-prefeitos e vereadores Mas nós precisamos Crescer nas grandes cidades E esse é um desafio Que nós temos E vemos mostrando Para os nossos vizinhos Que é possível sim Uma administração progressista E vamos buscar aí No pleito de outubro O maior número De prefeitos Vice-prefeitos Na região metropolitana Juntamente com vereadores Para fortalecer ainda mais Os progressistas No Rio Grande do Sul A gente ficou sabendo também Que o senhor recebeu Uma homenagem Um reconhecimento Pela revista Isto É Pela melhor gestão Administrativa e financeira Então qual é O impacto positivo Que isso tem Não só para o município Mas para a validação Do seu trabalho É realmente A revista Isto É No ano de 2022 Ela fez um levantamento A nível nacional Sobre os municípios Mais de 5.500 municípios E nesse levantamento Sapucaio do Sul Foi escolhido Como cidade de porte médio A melhor gestão fiscal Administrativa Melhor pagadora E no geral do Brasil Foi Sapucaio do Sul Então no Rio Grande do Sul Foi nós e Parobé As cidades destacadas De todas do Brasil E tivemos a felicidade De ser escolhida Pela revista Isto É Como o melhor pagador Do Brasil De todas as cidades De pequenas, médias E grandes cidades Isso com certeza Nos motivou E mostrar para nós Que nós estamos No caminho certo Fazendo uma gestão Com muita qualidade Inclusive o nosso Secretário da Fazenda Foi quatro vezes prefeito Contador aposentado Do município Com larga experiência Com especialização Em gestão pública Então colaborou muito Para isso também E com certeza Sapucaio entrou Na lista Das grandes cidades Bem administradas Do Brasil E isso deu felicidade Porque não é o prefeito Volmir É toda a nossa administração É toda a gestão Todas as pessoas envolvidas Todos os funcionários Concursados Que nos ajudaram muito Para a gente chegar Neste patamar Tá certo Agora para a gente finalizar Aqui a nossa entrevista Porque o pessoal Já está começando a entrar Estamos prestes A iniciar aqui o evento Qual a sua expectativa Em relação à Assembleia O que o senhor pretende levar Para o município De Sapucaio do Sul Bom, aqui a gente leva Muito aprendizado Sem dúvida nenhuma Que a gente conversa Com as pessoas Vê o que está acontecendo Em outros municípios O que pode ser implementado Na nossa cidade A gente troca experiências aqui E isso é muito gratificante Então a gente tem aqui Do município pequeno Do médio e do grande Todos eles Dividindo experiências E os palestrantes Que vêm para cá Também trazer muito conhecimento Então, com certeza Assim como As pessoas querem aprender Eu venho aqui Aprender também E aprendo muito Com certeza Parabéns Parabéns Muito obrigada pela entrevista Bom evento Muito obrigado E um grande abraço A todos da Evidência TV Que faz treinar maravilhoso Em todo o estado Rio Grande do Sul Parabéns para vocês também Tá bom? Obrigada Muito obrigado Seguimos aqui na cobertura especial Precisam trazer coisas novas Para os municípios Um planejamento Em cima de informações E que a gente possa executar Isso na nossa realidade Aquilo que eu digo Tudo que se faz Realmente é para acontecer Dentro do município Através das pessoas É por isso que a gente Se coloca à disposição Como gestor do município E que graças a Deus Está dando certo Na nossa cidade Bom ano passado Montenegro completou 150 anos de história E como foi Estar num cargo De liderança Representando o município Numa data Tão simbólica Tão importante Para todos Sabe que eu me senti Muito realizado Em dois momentos importantes Do ano passado Nós tivemos Os 100 anos Do Palácio do Rio Branco Que é a prefeitura E também os 150 anos Na nossa cidade Um momento importante Fizemos um grande evento Há mais de 10 anos Que a cidade não recebia Um grande evento Da proporção que nós fizemos E ficamos felizes Porque realmente As pessoas merecem A nossa cidade merece Então é um desafio Para todo gestor Mas conseguimos criar Uma grande festa Esse ano também teremos Do dia 1º Até o dia 5 de maio Agora os 151 anos Vamos comemorar Dentro do nosso município E com grandes projetos A cidade não é só festa Mas também tem grandes projetos Que estavam parados Há muitos anos E agora a gente recebe Aqui no programa Em Evidência na TV O deputado estadual Guilherme Pazin Ele que também Já foi prefeito De Bento Gonçalves Por dois mandatos Isso né Pazin Conta pra gente A tua expectativa Hoje para essa Assembleia de Verão Da FAMURS Um evento que o senhor Muito já frequentou Qual a expectativa Para mais esse ano Pois é Frequentei por 8 anos Ininterruptos Os eventos Fora Antes quando a gente Sonhava em ser prefeito E depois Quando a gente Continuava acompanhando As pautas O evento de Verão Da FAMURS Ele é um evento festivo Primeiro porque Tu encontra Teus colegas Tu ameniza As tuas ansiedades E mais do que tudo Tu energiza Para a reta final Do mandato Inclusive falando Neste que é O quarto ano Do mandato A expectativa É a gente ter Uma orientação Regras eleitorais Inclusive foram Alteradas Na noite de ontem Esperamos que Esse evento Traga essas informações Mais recentes Mas também Que a gente Compreenda Por parte do governo Do estado E do governo federal Linhas de cooperação Investimentos Tudo aquilo que a gente Precisa levar de volta Para os nossos municípios Que eles tanto esperam Que são notícias boas O problema a gente Tem de sobra Agora a notícia boa A gente precisa Estar a todo momento Irrigando E estimulando elas Seu trabalho agora Como deputado estadual Como o senhor Está sentindo O desempenho Os projetos Que estão sendo desenvolvidos E a expectativa Também para esse ano A gente está no início De 2024 Tem muito ainda por vir Quais são os próximos Planejamentos Bom, esse primeiro ano De mandato Como deputado estadual Ele foi para justamente Dar aquele ritmo Que a gente tem de trabalho Ritmo intenso Andando muito ao estado Captando as informações E os anseios Que o município tem Eu que sou municipalista Por essência Venho somar a visão De outros deputados Mas com o viés Daqueles que respeitam O núcleo base As cidades Então esse primeiro ano Foi de apresentação De projetos Foram muitos projetos Turismo Desenvolvimento econômico Infraestrutura Controle e fiscalização De estruturas pedajadas Ou concedidas Trabalhamos pauta ambiental Trabalhamos pauta De costume Cultura Bom, a gente fez um leque Muito grande Mas para dar justamente A nossa visão de mundo Em evidência na TV O programa da revista Em evidência Na RDC TV Precisando de peças De reposição Para maquinário De terraplanagem E manutenção De rodovias Atendendo construtoras E mais de 250 Prefeituras No Rio Grande do Sul A Kaiser Mach É o fornecedor De confiança De lâminas Para motoniveladoras E peças de reposição Compatíveis com equipamentos Rodoviários das principais Marcas do mercado Minimizando paralisações Em obras E otimizando os recursos Conheça nossas soluções Personalizadas Acesse Kaiser Mach .com.br Para mais informações Kaiser Mach Parceria estratégica Em peças de reposição Para motoniveladoras E equipamentos rodoviários Quando o tema É direito público A referência De qualidade É a CDP A consultoria Em direito público Tem mais de duas décadas De intensa atividade Pelo Rio Grande do Sul E em setores públicos Do restante do país Assessorando cada ente federado Para que possa extrair Da melhor forma possível Os bons resultados E as boas práticas De gestão Possui um corpo De assessoramento técnico Capaz de abranger Toda a área pública Com ênfase maior Para a administração municipal A CDP Presta os subsídios Necessários Aos gestores municipais E demais colaboradores Da gestão pública Para o enquadramento legal De suas funções Agindo não apenas Na reparação Das situações criadas Mas também Na prevenção De consequências futuras Para mais informações Ligue para 32 26 68 66 Ou acesse www.cdprs.com.br Em evidência na TV O programa da revista Em evidência Na RDC TV Estamos aqui com o prefeito De Lagoa dos Três Cantos Sérgio Antônio Lache Hoje nós estamos aqui Realizando essa cobertura especial Da Assembleia da FAMURS Muitos prefeitos Muitos municípios Atuantes aí Que vieram Para essa troca De informações Conversar com os colegas Também Aprender coisas novas E trazer inovação E novidade Para os seus municípios Prefeito Gostaria de Primeiro Lhe dar bom dia Seja bem-vindo Aqui ao nosso evento Conta para a gente Da tua expectativa O que o senhor Pretende aprender Aqui hoje Em relação As pautas Que serão debatidas Bom dia Na verdade A gente vem participar Dessa Assembleia Com o objetivo De fortalecer Sempre mais O municipalismo Que todos nós Estamos cansados De falar De que é no município Que tudo acontece Que é no município Que o cidadão É atendido Mas cada vez Nós temos menos recursos No município Para atender Essas pessoas Então Dentro de todas As pautas A gente sempre Foca O que? Uma melhor Uma melhoria Na arrecadação Não só São dois anos Dois anos De estiagem Nesse mandato Um ano Agora Final de 2013 Muito enxurada Então Teve muitos prejuízos Tanto na área Do agronegócio Que é a receita maior Do meu município E de toda a região Como também Em prejuízo De infraestrutura Dos municípios Pontes Estradas E assim por diante Então nós queremos Que realmente O governo Quando ele anuncia Que vai ajudar Que vai mandar uma ajuda Isso seja oficializado E seja feito De maneira imediata Não num ano Dois anos depois Quando o município Já teve que resolver A situação Porque nós não podemos Deixar de recolher O produto De fazer o transporte Escolar Enfim Todas as atividades normais Então essa agilidade Que eu acho Que precisa Em caso de emergência Ser mais eficiente E mais eficaz Para que a gente Possa realmente Fazer o nosso trabalho Junto com o cidadão Estamos aqui Com o Gilson Becker Prefeito de Vera Cruz Mais um prefeito Que hoje veio prestigiar A Assembleia de Verão Da FAMURS E é um prefeito Que tem uma Belíssima atuação Lá no município De muito destaque Prefeito Conta pra gente Um pouquinho Do teu trabalho Lá no município De Vera Cruz Não só como prefeito Mas também Outras entidades Que o senhor atua Desempenhando um papel Fundamental Para o crescimento Não só da região Ali Mas do estado Como um todo Uma saudação A todos Nós estamos Além de prefeito De Vera Cruz Presidente do CISVAL E vice-presidente Da FAMURS Buscando estar Realizando um trabalho Junto ao município De Vera Cruz Que fica localizado Na região central Do estado De estar prospectando De estar atraindo Novos investimentos Nós temos um sistema Municipalizado De abastecimento De água Que atende 100% De todo o território Do município Com cobertura Agora com 100% De agentes de saúde Também Enfim Realizando os investimentos Ampliando A nossa infraestrutura Para estar preparando Para estarmos recebendo Novos investimentos Atraindo A população Que vem crescendo Expressivamente Também E de nós estarmos Desenvolvendo cada vez mais O nosso município E sobre a importância De eventos como esse E o que Esse tipo de debate Agrega para os municípios Porque tem muitos Gestores que vêm aqui Fazer essa troca De conhecimento Aprender também Ensinar E isso é muito importante Para o crescimento Dos municípios Certamente É um momento Fundamental Para estar discutindo Assuntos De interesse Dos municípios Com a participação Dos entes estaduais Federais Juntamente com a FAMURS Que representa Todos os municípios Do Rio Grande do Sul E são vários pontos Sempre Que são fundamentais De serem discutidos E de forma Em conjunto Se conseguir Atingir os objetivos E efetivar E de estar Alcançando Este apoio Aos municípios Que é tão fundamental Diante das adversidades Que surgem Sobre o seu papel De atuação Como prefeito Lá da região Quais os principais pontos O senhor destacaria Para a nossa audiência Que nos acompanha Sobre o seu trabalho E a perspectiva Para esse ano Nós procuramos Realizar um trabalho Mais técnico Sou particularmente Servidor de carreira E ao mesmo tempo Juntamente com os demais Municípios da região Também Que são sempre Situações novas Que vão surgindo E que Esse trabalho Em conjunto Com os demais municípios Tanto a nível Da associação Quanto do consórcio De buscar alternativas Em conjunto Para que nós Consigamos superar Porque as atribuições Elas aumentam Cada vez mais Para os municípios E nós enfrentando Isso de uma forma Coletiva Certamente se torna Um pouco menos Difícil de estar Superando esses obstáculos E o consórcio Principalmente Vem muito de encontro Disso De ações Por exemplo De atas coletivas De aquisição De medicamentos De contratação De fornecimento De exames De consultas De especialidades Mais próximo Do município Ações na área ambiental Também de estar Desenvolvendo Por exemplo A contratação coletiva Da revisão Dos planos de saneamento Do diagnóstico Socioambiental Então são várias ações Que são desenvolvidas A nível coletivo E que nós procuramos Estar trabalhando Juntamente com todos Os demais colegas Prefeitos da região Senhor prefeito Parabéns pelo trabalho Muito obrigada Nós que agradecemos A oportunidade Um forte abraço A todos Estamos aqui Com o Lucas Gonçalves Menezes Prefeito de São Gabriel E hoje a gente está aqui Nessa Assembleia De verão da FAMURS Para conhecer prefeitos Para falar um pouquinho Sobre esses assuntos Tão importantes Para a nossa gestão municipal E prefeito Seja bem-vindo aqui A nossa cobertura especial Da revista Em Evidência Na TV Eu gostaria de saber Da sua expectativa Para essa Assembleia O senhor já participou Outras vezes Em outros momentos Como é que está Para esse 2024 Bom dia Bom dia a todos É sempre uma boa oportunidade Para nós Tratarmos aqui Daqueles assuntos Que são de interesse Do municipalismo Nós vivemos um momento De dificuldade Os municípios Têm passado por momentos De dificuldade Nos últimos anos Tem sido votadas Algumas matérias No Congresso Nacional Com repercussão Para os municípios Que tem gerado Um aumento Nos custos E na despesa Da máquina pública Dos municípios Por outro lado Nós viemos sofrendo Também com a diminuição Das receitas Municipais Então estes Fóruns Municipalistas São sempre Uma importante Oportunidade De nós Debatermos Todo esse contexto Estarmos Integrados Unidos E mobilizados Pelos assuntos Que são De interesse Da causa Municipalista Nós tratarmos Aqui Abrirmos Esses assuntos Além Logicamente De colocarmos Aqueles que são Desafios Em comum Dos nossos municípios Saúde Educação Infraestrutura Saneamento Básico Enfim Aqueles temas Que são desafiadores E que estão presentes No contexto atual No momento presente Para todos Os nossos municípios Gaúchos Importante A participação Aqui Dos representantes Do governo Do Estado Dos representantes Também Da população Gaúcha Na Assembleia Legislativa E na Câmara Federal Dos nossos Congressistas Porque isso afinal É uma demonstração De força Da causa Municipalista Que nada mais é Do que o local Onde tudo acontece É no município Que as pessoas Que nós todos Vivemos Que os cidadãos Vivem E precisam De serviços públicos E qualidade E para isso É fundamental Que os municípios Estejam fortes Você como Um jovem prefeito Dá para se dizer assim Qual é a tua visão Em relação ao cenário Político atual Brasileiro E quais são os gargalos O que a gente ainda Precisa debater mais O que a gente tem Que tomar mais atenção Principalmente A população em geral Que ainda Infelizmente Tem muita gente Que não gosta De falar de política Eu sempre falo Que esse É o nosso maior desafio Enquanto Enquanto Ocupantes De cargos públicos De funções públicas E enquanto Participantes Da vida pública É fazer com que A população Com que as pessoas Se interessem Pelos assuntos Que são debatidos Dentro do ambiente Do contexto político Do nosso país E nós temos Uma série De desafios Ainda que precisam Ser enfrentados O nosso momento Político nacional É um tanto Quanto turbulento Há muito tempo Você fala Em descentralizar Tanto recursos Quanto decisões Quanto poderes De Brasília Para estados E municípios Eu entendo Que a revisão Do pacto federativo E a revisão Desse modelo Que está Consolidado Há muito tempo No nosso país É um desafio Que precisa Ser enfrentado Uma melhor repartição Dos recursos Dadas As suas Responsabilidades As suas Atribuições Nós temos A reforma Tributária Que também Vai ser Um enorme Desafio Não só Para os entes Públicos Mas também Para os setores Econômicos E também Nos causa Preocupação Estamos aqui Com o Fabiano Dallazen Ele que é o Diretor Da AEGEA Que é uma Empresa líder No setor Privado De saneamento Básico No Brasil É uma empresa Que hoje Veio participar Aqui dessa Assembleia De Verão Pois Atua No segmento Nos municípios Então é importante Se fazer presente Diretor Conta para a gente Um pouquinho Da participação De vocês Aqui hoje Qual é a sua Expectativa A Assembleia De Verão É sempre um Evento Muito importante Porque Traz a discussão Dos prefeitos Os problemas Do dia a dia Dos municípios Que são comuns A todos E dentre eles Nós temos a questão Referente ao Fornecimento de água E esgoto Que tem Um gap Um déficit Muito grande No estado Do Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Em termos de Esgotamento sanitário Está abaixo Da média nacional A AEGEA Arrematou No ano de 2022 Ainda assumiu Em 2023 A Corsã A companhia Rio Grande De saneamento Atua em 317 municípios Do estado Do Rio Grande do Sul E tem programado Investimentos Na ordem De 15 bilhões De reais Nos próximos 10 anos Para alterar Essa situação Que hoje É uma cobertura E uma coleta De esgoto De 20% Nesses municípios E transformar Até 2033 Que é o prazo Estabelecido Pelo novo Marco Do saneamento Em uma cobertura E tratamento De esgoto De 90% Então Isso vai requerer Investimentos Em redes Estações De tratamento Em operação Uma modificação Muito grande Da infraestrutura Dos municípios Que já está acontecendo Desde julho Do ano passado E que vai ainda Ser muito incrementada Nos próximos anos No estado Então É muito importante Que a gente Esteja próximo Também Dos prefeitos Essas Operações Ocorrem Nos municípios Tem que ser Uma realização De obras Casadas Recomposição De pavimento Melhorada Enfim Uma série De circunstâncias Que vão alterar Significativamente Mas vão trazer Um ganho Para a vida Da população Nessa cidade Significativo Hoje Nós temos Muitas cidades O litoral É um exemplo Travado Por falta De esgotamento Sanitário Não se permite Novas construções Não se permite Discutir um plano diretor E com a realização Dessas obras De infraestrutura Nós vamos ter Uma ampliação Dessa cobertura Uma possibilidade De desenvolvimento Nas nossas cidades De ampliação Do turismo E principalmente Na saúde Cada real investido Em saneamento Representam aí Quatro reais Economizados Em saúde O estado Hoje passa Como o Brasil Uma epidemia De dengue Por exemplo Se nós tivéssemos Um esgotamento Sanitário Já adequado Nós teríamos Uma redução Desses números De dengue E também De doenças De veiculação Hídrica Diarreia Gastroenterite Várias outras Que muitas vezes Abarrotam O nosso sistema De saúde E representam Um gasto Que poderia ser evitado O nosso público Aqui ele é composto Por gestores Autoridades Mas também Por grande parte De pessoas comuns Que estão por fora Dessa questão De saúde E a questão política Como um todo Queria que o senhor Trouxesse para o nosso público Então de uma forma Mais talvez Clara Para que as pessoas Possam entender O que de fato Vai melhorar Na vida dessas pessoas Nos próximos anos Vai melhorar Na redução Da perda De água Hoje Tem um índice De 43% De perda A cada 10 litros De água tratada 4 são desperdiçados Isso não pode acontecer Nós vivemos problemas De crise hídrica Então Isso vai melhorar O abastecimento De água Para não ter mais Intermitência Não ter falta De água E de outro lado O esgotamento sanitário Muitas vezes Você não vê Você aperta a descarga E não vê Onde vai essa água Vai para o meio ambiente Vai atingir As populações mais pobres Vão sofrer com doenças O meio ambiente Vai ser prejudicado Então você tratar Essa água Para devolver Para a natureza É essencial E essa infraestrutura Vai permitir Que a gente tenha Coleta e tratamento De esgoto Coleta e tratamento De esgoto Representa desenvolvimento Para a cidade Porque permite Regularização De áreas Que hoje Não estão regularizadas Construção civil Melhoria na qualidade De vida Eu acho que isso é importante Às vezes falta A consciência Das pessoas De entenderem De onde vem A importância De a gente Economizar a água Também De ter essa consciência Para que a gente Possa ter um desenvolvimento Mais sustentável Ao longo dos anos A água É essencial à vida E está cada vez mais escassa Então nós precisamos Economizar E cuidar bem Dessa água Principalmente com investimento Em infraestrutura Para que não falte água E que não haja desperdício Agora um pouquinho Ela continua existindo Agora sobre o controle privado Mas que seja potencializado Para que nós tenhamos Um melhor atendimento A importância E como um ex-presidente Municipais Mas ao mesmo tempo Os anseios Sobre o seu trabalho Atualmente no município O que o senhor destacaria Para a nossa audiência O foco de vocês Nesse ano de 2024 Nossa gestão Desde 2017 Ela foi uma gestão Voltada A uma reorganização Do município Com investimentos Consideráveis Em infraestrutura Avanço no saneamento básico Reestruturação Da saúde pública No município de São Borja E uma construção Muito positiva Também Na questão da educação E pautamos também Durante todo esse período Pela nossa ligação Com a Argentina E com o Mercosul A logística Que é o nosso carro-chefe Estamos aí na iminência De termos Aprovado pelo governo Do Amazonas Um entreposto Da Zona Franca De Manaus Nós temos O Centro Unificado De Fronteira Que é na Ponte Internacional Brasil-Argentina Na qual corresponde Por 30% Do comércio internacional Entre os dois países E um grande eixo De conexão Para o Mercosul Então São Borja Nesses oito anos Que nós estamos à frente A gente realizou Um trabalho de transformação Mas o principal de tudo Acho que é cuidar das pessoas E melhorar a qualidade de vida Dos nossos munícipes Prefeito Muito obrigada Pela entrevista Mais uma vez Bom evento Obrigado Um grande abraço A todos Parabéns pelo trabalho Da evidência E também A gente está aqui Se colocando sempre À disposição Para construir um municipalismo Mais forte E um Rio Grande Cada vez melhor Marcelo Maranata Prefeito de Guaíba Mais uma presença Confirmadíssima Na Assembleia de Verão Da FAMURS Edição 2024 Muitos debates Aqui acontecendo Um evento já tradicional Para os prefeitos Para os gestores municipais Prefeito Conta para a gente Da tua expectativa Para essa edição Desse ano O que o senhor espera Que seja debatido Para a gente Alcançar cada vez mais Um desenvolvimento Do nosso estado Acho que é importante O estado O que acontece É nos municípios As dificuldades Que nós prefeitos temos A Assembleia de Verão É sempre uma oportunidade De a gente conversar Os temas importantes E um deles É o tema da educação Que a cada ano Depois da pandemia A gente vem Num processo de recuperação Do desenvolvimento Das nossas crianças Adolescentes Nas nossas escolas Então cada prefeito Tem essa grande missão Esse ano também É um ano importante É um ano que nós Temos que fechar as contas E também os prefeitos Que vão à reeleição E aqueles que estão No último ano É um ano que a gente Tem que ter todo o cuidado Porque tem uma série De restrições Por causa do ano da eleição Então a Assembleia de Verão Ela nos une Para a gente falar Dos problemas Que conseguimos vencer No ano anterior E ao mesmo tempo Projetar o próximo ano Com esse olhar Que a Assembleia Nos traz esse ano Que é o desempenho E o desenvolvimento Da educação Das nossas crianças Nós em Guaíba Criamos um programa Férias sem fome Que as escolas Estão abertas Durante as férias Justamente para dar Segurança Alimentar Para as nossas crianças É um programa Muito bacana Uniforme E material escolar Para todas as crianças Robótica Telas interativas Educação empreendedora Dentro das escolas E um segundo turno Reforçando português E matemática E sem dúvida A gente aqui Vai ter oportunidade De falar com os prefeitos Sobre isso De todo o desempenho Que cada um tem que ter Para melhorar a educação E é com a educação Que a gente vai transformar O nosso país Durante as entrevistas De hoje Eu reparei Que o foco Da maioria dos prefeitos Tem sido a educação Eu queria te fazer Justamente a pergunta Em relação a isso Qual é o papel Da educação Para a nossa sociedade Por que é tão importante A gente investir No ser humano Bom, eu sou vice-presidente Da Grampal E provavelmente Agora devo assumir Como presidente da Grampal A gente deve ter Nos próximos dias E um dos temas Nosso Na região metropolitana É unificar E ter um ensino Que possa dialogar Com as cidades vizinhas Até porque Nós somos 20 e poucos municípios Todos muito colados A Porto Alegre E que por vezes A criança Ela tem essa rotina De mudar de cidade E quando chega na cidade O ensino é diferente Então a gente tem Um ensino unificado Começando com a educação infantil Uma das metas Que a gente vai tratar Dentro da Grampal Justamente Para que a gente consiga Elevar o ensino Na região metropolitana Que é onde a gente tem Hoje as maiores deficiências As maiores vulnerabilidades Estão na região metropolitana De Porto Alegre Então um grande desafio Ser presidente da Grampal E levando sim Esse tema Como um tema prioritário Para dentro da minha gestão Que começa aí Provavelmente agora No mês de abril Se der tudo certo Temos aí a Prefeitura De Guaíba Temos a Grampal E a CNM também De várias frentes Que a gente precisa Estar Enfim Atuando fortemente Para que Ocorra um desenvolvimento Já fazem sete anos Que eu participo da CNM E agora Esse ano Recebi o convite De Gilvan Que é o atual vice-presidente Duas vezes vice-presidente Da atual gestão E que conseguimos Montar uma chapa Então a gente está concorrendo Como a chapa 2 da CNM A eleição é agora Dia 1º Então a eleição está em cima É sexta-feira E a gente também está aqui Conversando com os prefeitos Levando o projeto Falando um pouquinho Desse projeto nacional Que é trazer recurso Para os prefeitos Para os prefeitos Investir em educação A gente recuperar as tabelas Imagina Hoje a gente recebe R$ 1,90 do governo federal Para um hemograma R$ 10,90 Uma consulta médica Então a gente precisa rever A tabela da saúde Rever a tabela da educação Ter mais investimento Em infraestrutura E para isso a gente precisa De uma entidade forte Ativa Participativa E que faça um bom diálogo Com o governo federal E esse é o objetivo Da chapa 2 Da CNM Que eu faço parte Boa sorte aí Nessa empreitada E bom evento para nós Parabéns Que Deus abençoe Que Deus abençoe Esse ano também Tem novidade chegando aí Mas que seja um ano De muitas oportunidades E que Deus abençoe A nossa comunidade Que a gente não venha Passar por problemas Climáticos graves Que a gente teve O ano passado Esse é um tema Que vai se falar também aqui As enchentes do Taquari A maior seca As duas vezes As maiores enchentes Do estado do Rio Grande do Sul Que esse ano A gente consiga Se Deus quiser Não ter esses episódios Climáticos Que machucaram muito O povo gaúcho Obrigada Eu que agradeço O município de Esteio Também se faz presente Aqui na Assembleia de Verão Da FAMURS Na pessoa do seu prefeito Leonardo Pascoal Ele que também atualmente É presidente da Grampal Uma grande liderança Municipalista aí Sempre acompanhando Os principais eventos Aí do setor Prefeito, tudo bem? Conta pra gente Da tua expectativa Pra esse debate De hoje Quais assuntos Vocês esperam Que sejam abordados Até pra levar Cada vez mais Novidades Inovações Para o município de Esteio Esse evento Que já é uma tradição No calendário Dos municípios Da FAMURS Das entidades regionais É uma oportunidade Além da troca de ideias De experiências Entre os gestores municipais Também De aproximação Discussão De pautas De demandas De problemas Que os municípios Têm em relação A outras instituições Que têm interação Com o poder público Municipal Seja Tribunal de Contas Ministério Público Governo de Estado É uma oportunidade Que se tem realmente De poder Estabelecer um diálogo Mais efetivo Com essas instituições Na busca de soluções Para os problemas locais Então não tenho Dúvida nenhuma De que a gente vai poder Ter bons encaminhamentos Nessa Assembleia E que vão repercutir E redundar Em melhorias Nas gestões municipais Ao longo desse ano E nos próximos anos Como é que está o trabalho Lá por Esteio Lá pela região O que tu acha Que é mais necessário Atualmente Para o município As necessidades Da população em si E projetos Para 2024 Nós estamos No oitavo ano Da nossa gestão Uma gestão Que promoveu Uma grande transformação Já temos construído E consolidado Um legado Muito positivo Em todas as áreas Mas sem dúvida Nenhuma Na região Como um todo E aí falo Como presidente Da Grampal A gente tem Desafios Bastante específicos E eu ponto A três deles Que considero Que são talvez Aqueles mais desafiadores Realmente A gente tem o desafio Da saúde A gente hoje Tem uma rede de saúde Bastante pressionada O sistema hospitalar Com um nível De ocupação Muito grande Uma rede De certa forma Travada Por conta Das dificuldades Da regulação Estadual Do acesso Das pessoas Ao serviço Uma dificuldade De financiamento Crescente Temos os desafios Relacionados As questões climáticas A resiliência climática As cidades Sofrendo Por vezes Com enchentes Com alagamentos Com vendavais Enfim Uma série De fenômenos Que acabam Atingindo as pessoas Especialmente As pessoas mais pobres Então isso Também demanda Um volume De investimentos Que são muito significativos E por outro lado O desafio Da mobilidade urbana O transporte coletivo Especialmente Pelo seu modelo De funcionamento Pelas suas dificuldades De financiamento É algo também Que está na pauta De uma maneira Constante Porque impacta A vida de milhares E milhares De pessoas Na nossa região E não tem soluções Simples E nem soluções Baratas Então são três temas Que eu destacaria Que estão na pauta Como prioridade E continuarão Ao longo dos próximos anos Independentemente Dos gestores Que vierem a assumir Os nossos municípios Ali na região metropolitana Vão estar Vão se deparar Com esses desafios Que não são fáceis Mas que precisam Serem enfrentados Porque eles afetam Diretamente A vida das pessoas E precisam Por consequência Ter uma atuação Efetiva Enérgica E resolutiva Por parte Do poder público Municipal A gente sabe Que o trabalho Da prefeitura Ele não é só Do prefeito Tem toda uma equipe Também por trás Mas o prefeito Acaba na maioria Das vezes Naturalmente Sendo o alvo A figura principal De liderança Então eu queria Tocar um pouquinho Em relação ao teu Trabalho específico Um pouquinho Da tua carreira Qual é a tua especialidade Qual é o teu foco Também para os próximos anos Até para que o público Possa te conhecer Eu sou economista De formação Sou funcionário De carreira Do Banco do Brasil Licenciado Já atuei como professor Também Sou formado também Em gestão pública E o nosso papel Ali é liderar Toda uma engrenagem Bastante robusta No caso de Stale São quase 3 mil Funcionários Públicos E servidores públicos Em 14 estruturas De governo Além de terceirizados De outras formas De contratação Então é uma É uma empresa robusta Que presta serviço Para milhares de pessoas Então é um É um desafio grande O nosso papel É liderar esse processo Dar as diretrizes Fazer o acompanhamento Quase o papel Do técnico de futebol Na beira do gramado Orientando a equipe Felizmente a gente Tem uma equipe Muito boa Muito qualificada Tanto de servidores Efetivos Que são maioria Quanto de servidores Que ocupam Temporariamente Cargos de confiança E a gente consegue Entregar Aquilo que a gente Se propõe a fazer Mas de um modo geral O desafio sempre Reside Como em todas as cidades Nas questões De financiamento A gente tem um modelo Federativo Que Subverte a lógica Do que deveria ser Uma federação de verdade A gente acaba tendo Uma concentração De demandas De competências E de cobranças No poder local E uma concentração De recursos No poder central No governo federal Então essa lógica Precisa ao longo do tempo Ir sendo modificada Para que a gente Consiga fortalecer Os entes municipais E com isso Conseguir ter mais Celeridade Possibilidade De atender As reivindicações Que a comunidade tem Enquanto a gente Não conseguir Enquanto país Enquanto sociedade Fazer isso Sempre vai ser Um enorme desafio Poder mover Essa engrenagem Para entregar Aquilo que a sociedade Espera da gente Prefeito Muito obrigada Pela entrevista E parabéns Pelo trabalho Eu que agradeço A gente fica sempre À disposição E agora Tenho o grande prazer De conversar Com o Antônio Silva Prefeito de São Pedro das Missões Ele que também Está presente Aqui hoje Nessa Assembleia Da FAMURS Que é um evento Muito importante Para a gente Trocar ideia Conversar Conhecer outros prefeitos Trazer novidades Para os nossos municípios O senhor também Foi presidente Da ANZOP Então tem Uma grande vivência Aí No municipalismo Gaúcho Conta para a gente Da importância Primeiramente Na sua visão De debates como esse Exatamente Fabiane Satisfação Poder estar aqui A revista Sempre presente A revista Evidência Sempre presente Nesses eventos Para nós É um motivo De muita alegria Poder estar Participar Com os demais prefeitos E também Poder participar Das pausas Municipalistas A gente sabe Da importância Da CNM A importância Da FAMURS Nesse contexto Sempre trazendo A importância Dos municípios Para o contexto Do nosso cidadão Da nossa população Então para nós É importante Poder participar Importante trazer Pautas prioritais Para o movimento Municipalista Lembrar aos prefeitos Que muitas vezes Um movimento que é feito Ele traz bem mais recursos Para os municípios Do que muitas vezes Algumas emendas Algumas coisas Que somam também Mas que não são tão importantes Então nesse movimento O presidente Paulo Falava ali agora há pouco A questão da desoneração Da folha de pagamento É uma pauta Que é importante Ser tratada É importante Que os prefeitos Participem Que vão a Brasília Pressionem O governo federal Para que nós Possamos reverter Alguns anúncios Que foram feitos Inclusive ontem Pelo governo federal Então nós acreditamos No movimento municipalista Acreditamos que é No município Que as coisas Acontecem E parabenizar a vocês Que estão sempre presentes Nesses movimentos Dos nossos municípios gaúchos Como é que estão os trabalhos Lá por São Pedro das Missões Para esse 2024 O que tem de novidade O que vocês têm trabalhado Para melhorar cada vez mais A vida do povo de lá Nós presidimos a ANZOP Em 2021 E a gente teve a alegria De poder trazer Para o debate Trazer para a discussão Os municípios Sem acesso Sem acesso Asfáltico Nós somos Um dos poucos municípios Gaúchos Que ainda não possuem Acesso asfáltico São apenas Cinco quilômetros e meio Que nós Estamos com o projeto Junto ao governo do estado Ele está para ser licitado A nossa obra Um investimento Em torno de Oito a nove milhões E nós defendemos Sim Que os Quarenta e dois Municípios Do estado do Rio Grande do Sul Que ainda não possuem Acesso asfáltico Possam tê-lo O governo do estado Vem fazendo Um grande avanço Nos últimos anos Muitos municípios Têm tido Os seus acessos Construídos Mas nós somos Um daqueles Que ainda não tem Então para nós Esse é o principal Para que o município Possa realmente se desenvolver O município Ele não consegue A sua autonomia real Administrativa E principalmente E econômica Sem ter o seu Acesso municipal Asfaltado Então essa Para nós Essa é a principal Pauta Que deveria ser Discutida Nas associações Principalmente As regionais E para trazer Pressão ao governo do estado Então o nosso município Principal é isso Certo Parabéns aí Pelo posicionamento Prefeito E principalmente Por estar buscando Cada vez mais Inovações aí Para o município Obrigado Fabiana Ficamos à disposição E estamos à disposição Também Enquanto o prefeito Do nosso querido São Pedro das Missões No finalzinho agora Já somos reeleitos E no final de dezembro A gente sai Com a cabeça erguida Com a certeza De que cumprimos A nossa missão Obrigado Bom Para quem acompanhou Essa edição Do Em Evidência na TV Pôde perceber Que praticamente Todas as entrevistas A gente realizou Aqui com esse banner De fundo Para quem estava atento E percebeu É sobre o mérito Prefeitos RS Em Evidência Uma premiação Que vai acontecer Em breve E por isso Eu vou conversar agora Com o Paulo Ricardo Salerno Ele que é prefeito De Restinga Seca Restinga Seca Que vai receber Este grande evento Que é muito esperado Aí A gente precisa ter Cada vez mais Reconhecimentos Premiações Homenagens A entidades A personalidades Que trazem desenvolvimento Para o nosso estado Prefeito Muito obrigada Pela entrevista Conta pra gente aí Desse momento Será dia 30 e 31 de junho Agora de 2024 Passa rápido Daqui a pouco A gente vai ter Esse momento De congraçamento Das entidades Como é que vocês estão Para receber este evento Olha, eu estou muito feliz De poder primeiro Ter essa parceria Com a Revista Em Evidência E poder trazer Ao município de Restinga Seca Um evento tão importante Significativo De 15 anos Da revista E esse reconhecimento E esse reconhecimento Do amigo Do amigo Vai realizar Lá em Restinga Esse evento A gente está muito feliz E fica honrado E fica honrado em poder Receber os colegas prefeitos Do nosso município Que tem se preparado Para receber Essas estruturas De grandes eventos É um ponto Muito importante Essa questão do turismo Para o município Que cada vez mais Tem sido realizados Dos eventos lá Quais outros pontos De atenção aí Que vocês têm dado Na prefeitura Questão de saúde Segurança Educação Quais são os projetos Para esse ano Olha, a gente tem Trabalhado em todas as áreas Não é diferente Na saúde Na educação Na infraestrutura Do município A gente tem tentado Sempre fazer O melhor trabalho possível Para poder levar A qualidade de vida A nossa população E é isso que a gente Tem construído Ao longo deste período De oito anos De mandato À frente da prefeitura Nós estamos encerrando Neste ano Procurando aí Transformar a realidade De restinga seca E fazer com que Possam acontecer As melhorias necessárias Para a nossa população Poder avançar E poder ter sempre Melhor qualidade de vida É isso que a gente Está se propondo E é isso que a gente Tem construído Ao longo deste período E nós estamos aqui Nessa Assembleia de Verão Que nada mais é Do que um momento Muito propício Para a gente trazer À tona esses debates Verdade A Assembleia de Verão É o momento Para a gente poder Trazer esses debates De poder conversar Sobre o municipalismo De poder construir Municípios mais fortes Porque a FAMURS É essa representatividade Junto com a Confederação Nacional de Municípios Nós representamos Os municípios gaúchos Aqui E a CNM Representa os municípios Brasileiros E a gente tem então Essa oportunidade De em eventos como esse Discutir e avançar Em pautas importantes Na defesa do municipalismo Certo Parabéns pelo trabalho E até lá Em julho No evento Da revista em evidência Até lá Vamos estar juntos Lá em julho Recebendo nossos Colegas prefeitos Podendo aí Juntos Dividir esses momentos Importantes Dividir esses momentos Em Evidência na TV O programa da revista Em Evidência Na RDC TV